Estamos a menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas será que o evento vai acontecer? Como está o andamento das coisas? Quais são os planejamentos? Quais são os riscos que a gente corre? Ou melhor, que os Jogos Olímpicos correm? Eles vão acontecer de fato, Thiago? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e diversas outras coisas sobre esse tema no vídeo de hoje. Mas antes, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e agora sim, bora para o vídeo. Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal JustGomez. Olimpíada é um tema que eu amo. Acho que muitos de vocês que já me seguem desde o começo do canal sabem que eu gosto bastante de Olimpíada. Já falei aqui que é um evento que me faz realmente parar e ficar vidrado na televisão acompanhando cada uma das cerimônias e das competições. As Olimpíadas, na verdade, foram um dos eventos que me fizeram cursar o curso de turismo, de buscar essa área na qual eu atuo profissionalmente hoje. Já falei aqui também num outro vídeo, que inclusive vou deixar linkado, é um vídeo bem antigo aqui do canal, onde eu falo da minha inspiração, por que eu comecei essa carreira do turismo, para vocês irem assistir lá depois desse vídeo aqui. Mas o assunto hoje são as Olimpíadas de Tóquio. Ou melhor, os Jogos Olímpicos de 2020 que não aconteceram em 2020 por motivos óbvios. O mundo inteiro parou em 2020 por conta da pandemia e os Jogos Olímpicos, que eram para ter acontecido lá no segundo semestre do ano, foram adiados agora para 2021. E estão previstos para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Então a gente está a menos de 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É meio estranho falar Tóquio 2020, sendo que ele vai acontecer em 2021 e a gente não tem certeza de fato se ele vai acontecer ou não. Então eu resolvi pesquisar, como a gente tem visto bastante coisa, pelo menos essa semana se falou um pouquinho a respeito disso aí nas mídias, eu resolvi fazer esse vídeo, fazer um agrupadão aí do que está acontecendo, a que pé está andando aí os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu fiz aqui a minha colinha, está bastante completa, espero passar a informação a mais completa possível. É de acordo com as informações que a gente tem agora, então até o dia 15 de abril de 2021, o que está acontecendo em termos de organização e realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Juntei todas as notícias, condensei e vou falar para vocês aí nos próximos minutos. Bora então? Bom, como eu falei para vocês, os Jogos Olímpicos de Tóquio eram para acontecer em 2020. Na verdade, Tóquio 2020 era o nome da campanha e era para ter acontecido lá no início do segundo semestre do ano passado. Porém, por conta de toda a pandemia, eles tiveram que ser adiados e aí eles vão acontecer agora, ou melhor, estão previstos para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Porém, a gente tem muitas incertezas que cercam ainda esse evento e não dá para ter certeza se ele vai acontecer ou não. Para vocês terem uma ideia, o revezamento da Tóquio Olímpica começou esse mês. Começou na cidade de Fukushima e está passando pelo país, mas de uma forma bem inusitada e bem diferente. Eu imagino que muitos de vocês devem se lembrar e até ter participado de alguma forma do revezamento da Tóquio Olímpica em 2016 aqui no Brasil. O nosso país foi o último a sediar uma Olimpíada. Eu mesmo tive a oportunidade, vou deixar aí algumas fotinhos passando, e tive a oportunidade de segurar a tocha, de assistir esse revezamento e me emocionei muito. Como falei já mais uma vez, as Olimpíadas são um evento no qual eu participo muito ativamente. Bom dia. Daqui a pouco a tocha vai passar por aqui. Olimpíadas são um evento. Mas a cerimônia de revezamento, ela está bastante inusitada porque ela vai acontecer muitas vezes sem a presença do público, em locais fechados, como parques de algumas cidades, e de uma forma bastante reduzida de fato. Ela foi reduzida ao mínimo, ou seja, ela vai passar pelo mínimo possível de lugares. Ela não vai rodar o país inteiro, e não vai passar por muitas cidades do interior, por exemplo. Além disso, vários eventos testes tiveram que ser adiados, estão suspensos muitos deles, e a gente não sabe quando eles vão acontecer. É importante a gente lembrar que os eventos testes, eles são cruciais, porque eles testam, eles mostram se a estrutura está preparada, eles são necessários para fazer alguns ajustes, antes dos eventos oficiais de fato acontecerem. Então, sem evento teste, corre muito risco do evento oficial não acontecer. Além disso, a pandemia está avançando por todo o mundo, e o Japão, infelizmente, não consegue se isentar disso. O governo japonês, então, impôs diversas novas regras sanitárias, não só em Tóquio, mas no país inteiro. E isso reduz bastante a possibilidade de alguns eventos serem realizados de uma forma normal, se a gente pode dizer. O Japão não vai exigir que os atletas que estão indo para os jogos tomem a vacina antes de chegarem ao país. No entanto, o COI, Comitê Olímpico Internacional, está incentivando que todos os atletas participantes dos Jogos Olímpicos se vacinem antes de viajar ao Japão. Os atletas também não vão precisar fazer quarentena, eles podem entrar e ir direto para a Vila Olímpica. No entanto, essa questão de não precisar fazer quarentena meio que cai por terra, porque eles não vão poder sair da Vila Olímpica por nada. Eles terão que, obrigatoriamente, ficar isolados na sua acomodação na Vila Olímpica durante todos os Jogos Olímpicos, durante toda a duração, então, do evento Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles só vão poder sair da sua acomodação para participar de treinos e também das competições oficiais. Além disso, eles vão ser testados regularmente. E se algum atleta for testado positivo durante o andamento da competição, ele está automaticamente eliminado, automaticamente desclassificado, e terá que ficar em isolamento total a partir de então para o tratamento do Covid-19. Com isso, alguns atletas já disseram que não estão se sentindo confortáveis para irem ao Japão participar da competição, porque eles entendem que não é justo, o momento não é para isso, e que eles correm riscos. Na verdade, eles colocam a saúde deles e de outras pessoas em risco indo para um evento como esse. Então, existe ainda a chance de alguns atletas se recusarem a participar do evento. Quanto aos espectadores internacionais, o Japão está confiante de que vai receber ainda alguns visitantes durante os Jogos Olímpicos, pessoas que estavam já programadas para irem visitar e participar, assistir o evento lá em 2020, e que só adiaram para 2021. Mas essa informação também é bastante obscura, porque essa informação vem do comitê organizador, que, claro, quer puxar a sardinha para a brasa deles, ou melhor, puxar a brasa para a sardinha deles. Mas o governo japonês tem diversas restrições. E aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso país, o Brasil segue numa lista de países com restrição para viagens ao Japão. Uma pessoa que embarca do Brasil para o Japão, e não importa a nacionalidade dela, ela vai precisar apresentar o teste PCR com pelo menos 72 horas antes do embarque. Além disso, esse teste tem que seguir todos os padrões do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça do Japão emite um documento, e ele precisa ser preenchido, ele precisa seguir, então o teste PCR precisa seguir as normas deste documento, que deve ser apresentado à imigração japonesa na chegada ao país. Além do teste PCR, toda e qualquer pessoa que chegar de um outro país ao Japão, incluindo os cidadãos japoneses, eles precisam assinar um termo de responsabilidade. Na verdade, o nome é outro, eu preciso ler aqui. É juramento por escrito. Eles vão precisar assinar isso diante das autoridades. Esse documento, ele impõe ali, ele diz que a pessoa está ciente e que vai cumprir com diversas regras, como por exemplo, tomar cuidado com a sua higiene, diversas regras sanitárias, e algumas restrições, como por exemplo, a impossibilidade de usar o transporte público em todo o país por durante 14 dias. Então, se você está pensando em ir para o Japão e vai viajar pelo país antes, depois ou durante os Jogos Olímpicos, saiba que você não vai poder fazer isso em transporte público. Então, nada de trem para você, nada de metrô para você, por circular, por pelo menos 14 dias, porque você assina um termo onde você diz que está ciente e que vai cumprir com isso durante pelo menos 14 dias, os seus primeiros 14 dias no país. Caso uma pessoa se recuse a assinar esse termo, não, ela não vai ser mandada de volta para o seu país. Ela vai ser colocada em quarentena obrigatória num local determinado pelas autoridades japonesas e os custos dessa quarentena são de responsabilidade dessa pessoa que se recusou a assinar o termo. Então, é bastante complicado. Existe essa questão que meio que vai contra a questão da confiança do comitê organizador de receber muitas pessoas de fora vindo para assistir os Jogos Olímpicos. Quanto aos eventos, diversas medidas de segurança já foram adotadas, já estão em vigor e elas vão valer para todos eles. Muitas cerimônias, na verdade, estão suspensas, como o queima de fogos, aquelas cerimônias com as interações dos mascotes com o público também não vão acontecer, ou vão acontecer o mínimo possível. Existe uma redução drástica de plateia nos eventos, alguns deles provavelmente vão ser fechados para o público, então não vai ter plateia. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava trazendo e pesquisando para o roteiro desse vídeo é que existe a proibição de torcer. Pois é, as pessoas que participarem, que assistirem presencialmente a algum evento estão proibidas terminantemente de torcer pelo seu atleta, pelo seu país. isso já está em vigor e já está sendo colocado, já está sendo executado pela população japonesa, lá os eventos esportivos já voltaram, meio que como um teste, e os japoneses vão e ficam quietos, eles sentam e ficam quietos do começo ao fim da competição sem emitir nenhum som. Essa é uma das proibições, essa é uma das restrições, então quem for assistir os Jogos Olímpicos presencialmente não vai poder gritar, não vai poder torcer. Eu acho que pro Japão, pro japoneses, funciona muito bem, mas vocês já pararam pra pensar, imaginar a população brasileira, os torcedores brasileiros num jogo de vôlei, por exemplo, quietos, calados? Bom, como a gente vai ter aí um evento com redução de plateia, o COI, Comitê Olímpico Internacional, ele obrigou o Comitê Organizador a reembolsar 810 mil entradas que foram compradas pela população japonesa, ou seja, dentro do Japão. Então os japoneses, ou alguém que vive no Japão e comprou algum ingresso pra uma das modalidades, alguns dos eventos e quer o reembolso, tem direito a pedir esse reembolso integral. Então, mais uma vez, 810 mil entradas vão ser reembolsadas aquelas pessoas que compraram os ingressos dentro do Japão. Isso representa 18% do total de ingressos disponíveis pro evento. É um número grande, vai. Ah, mas se você que tá aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo vendo esse vídeo e tem ingressos pras Olimpíadas, né, pros Jogos Olímpicos que eram por ter acontecido ano passado, e aí provavelmente vai acontecer esse ano, a gente não sabe ainda, mas não estão se sentindo confortáveis, preferem assistir de casa se for acontecer e querem reembolso, sabem que vocês podem aí procurar, né, mas ainda não há certeza de que vocês serão reembolsados. O Comitê Olímpico Internacional ainda não emitiu absolutamente nenhuma regra ou nenhuma informação a respeito do reembolso pra aquelas pessoas que compraram ingresso fora do Japão. Então, vamos esperar. Além da plateia, vocês devem imaginar que vamos ter também uma redução de convidados especiais, isso é meio óbvio, então autoridades, celebridades, que geralmente são convidados pra cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, que fazem discursos, que participam, enfim, não vão ter. Na verdade, terão pouquíssimos e provavelmente serão autoridades japonesas que não vão precisar de deslocamentos grandes. Autoridades internacionais, se forem participar, provavelmente farão alguma participação virtual por vídeo ou de alguma outra forma que não presencial. E aí eu falei pra vocês de que o COI obrigou o Comitê Organizador a reembolsar mais de 810 entradas. Então a gente começa a falar um pouco sobre valores, sobre prejuízo monetário que esse adiamento tem gerado aí. Bom, é importante que vocês saibam que esse adiamento até agora, até abril de 2021, ele já gerou um rombo no orçamento das Olimpíadas, um rombo aí de tudo que havia sido planejado para se investir de mais de 16 bilhões de dólares. Se a gente converter para real, acho que a calculadora até quebra, né? Mas foram mais de 16 bilhões de dólares que o orçamento já passou aí do que havia sido previsto inicialmente. Isso já é mais de 10 vezes mais que o orçamento original. Isso para o Japão é algo muito sério. A gente sabe da tradição do Japão de sempre cumprir com o seu orçamento, cumprir com prazos e eles já estão então com o prazo estourado e também com o orçamento mais do que estourado. E aí a gente começa a ter uma disputa muito grande nos bastidores. O COI se negou a arcar com esses custos, né? Eles disseram que eles não vão participar desses custos. O máximo que eles se comprometeram a fazer aí, que disseram que poderiam ajudar, era conversar com os patrocinadores Master que tem diversas marcas aí que estão sempre nas Olimpíadas, algumas multinacionais gigantescas. E aí o COI se comprometeu a conversar, né, com essas marcas para que elas pudessem de alguma forma colaborar aí para que esse orçamento não estourasse tanto. Foi a única coisa que o COI se comprometeu a fazer. Todo o restante, esse prejuízo absurdo de mais de 16 bilhões de dólares, ele está sendo dividido entre a Prefeitura de Tóquio, o governo japonês e o Comitê Olímpico japonês. O COI disse que não vai se envolver financeiramente nesse prejuízo. É meio absurdo, né, porque eles querem que o evento aconteça, ele precisou ser adiado, não é culpa de ninguém, né, mas eles não vão arcar com os custos disso. Super amigos, muito amigos. E essa questão toda aí do rombo, né, no orçamento, no prazo, está pegando super mal com a população japonesa. Cada vez mais existem pessoas adeptas ao cancelamento total desse evento. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa, a imprensa japonesa, a mídia japonesa, fez uma pesquisa com a população local em janeiro desse ano e, naquele momento, 11% das pessoas que responderam a pesquisa eram a favor do cancelamento total dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora, em março, no finalzinho do mês, na última quinzena do mês, eles repetiram essa pesquisa e o número subiu de 11% para 27%. Ou seja, mais de um quarto das pessoas que responderam a pesquisa de novo são a favor do cancelamento. e esse número está crescendo muito. Cada vez mais os japoneses são a favor do cancelamento total das Olimpíadas de Tóquio 2020. 2021. Com isso, também, cresce o risco e o medo do comitê organizador de que países boicotem o evento. E já existe um burburinho, boatos de alguns países que não vão enviar os seus alertas até que, de fato, a gente tenha uma vacina eficaz, que, de fato, a gente tenha segurança para poder viajar internacionalmente. E eu não sei se isso vai acontecer até o fim de julho desse ano, né? Então, existe aí o risco, sim, de Tóquio 2020, 2021, sofrer um boicote de alguns países. A gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. E é importante a gente lembrar que o Brasil já tem 207 atletas que estão classificados para a participação dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021. Mas a gente não tem nenhuma certeza se eles vão ou não conseguir embarcar e, de fato, participar do evento. E aí eu aproveito, pessoal, com todas essas informações que eu acabei de passar para vocês para perguntar o que vocês acham que vai acontecer. Essa Olimpíada vai acontecer? Ela vai sair ou não? Vocês acham que ela vai ser adiada mais uma vez? Ela vai ser cancelada totalmente? Comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês? Eu vou adorar saber. Eu, na verdade, estou achando que é bem provável que eles adiem mais uma vez. Não sei. É bastante arriscado. não é um evento que não dá para acontecer da forma como a gente tem vivido atualmente. Essa questão de proibição de torcida, por exemplo, como que você proíbe pessoas de fora? Por mais que vai ter cartilha que as pessoas vão receber um livreto de como seguir, de padrões a serem seguidos, eu não sei. A questão também de restrição em movimentação do país, de não poder usar transporte público e tudo mais, isso limita muito a possibilidade, o interesse das pessoas de visitarem o país. Então, na minha opinião, o mais cabível seria cancelar. Eu fico muito triste de pensar nisso, mas eu acho que é o mais seguro e o mais responsável a se fazer nesse momento. Mas, mais uma vez, quero saber a sua opinião. Sua opinião conta muito, então deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, então. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tentei compilar as informações mais importantes e mais relevantes, mais atuais também, do que está acontecendo quanto às organizações dos Jogos Olímpicos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar uma coisa nova? Se vocês gostaram desse conteúdo e ficaram até agora no vídeo, deixa aqui embaixo aquele emoji que está segurando o queixo, assim, de estou aguardando, conte-me mais a respeito. Para eu saber que você ficou comigo até o fim. Perfeito? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e vocês já sabem, só vai, just go, just go, mas... Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho